Olá pessoal, boa noite. Pessoal, eu estou aqui, eu vim aqui somente para agradecer a todos vocês, os meus inscritos, pelos meus 4 mil inscritos. A você aí que está comigo desde o começo até o último que acabou de se inscrever no meu canal. E eu estou muito feliz, tá? O nosso canal está crescendo, a nossa família, um pouco de tudo está crescendo. E eu agradeço primeiramente a Deus, né? E a todos vocês. Se não fossem vocês, a gente não teria esse número, esse número aí de 4 mil inscritos, tá? Então, Deus abençoe a tua vida, sua família e quem chegou agora, né? Que está gostando do canal, ativa aí o seu sininho, para você ter notificações quando eu gravar um vídeo e o YouTube te informar. E comente aí, né? Compartilhe aí, para que outras pessoas venham conhecer o meu canal. E eu estava pensando a gente fazer um desafio de... é... chama assim... Você, nós temos 4 mil inscritos. Se você convidar mais um da sua família para se inscrever no canal, nós dobraremos esse número, né? Ele vai dobrar de 4 mil para 8 mil. Então, o desafio que eu faço com você. Convida a sua família, convida os seus amigos, convida-se pelo menos um, né? Se inscrever, nós vamos aumentar esse número aí bem rapidinho. Então, é um desafio que eu faço aí com você. Então, era isso que eu queria falar. E... meu nome, né? Para quem ainda não me conhece, que chegou aqui, meu nome é Sueli. Tá bom, gente? Hoje eu estou aqui de vermelho, né? Estou aqui na minha igreja. Nós vamos hoje comemorar o aniversário da nossa igreja quadrangular no Brasil. Eu tenho 68 anos e hoje nós vamos ter um culto temático que chama Jesus Salva. E no segundo domingo do mês vai ser Jesus Batiza com o Espírito Santo. No terceiro vai ser Jesus Cura e no quarto Jesus Voltará. Então, você que é da Quadrangular, né? E que sabe do aniversário, né? Que novembro é um mês de festa para nós. Então, vamos comemorar. E você aí que é de uma outra denominação, de uma outra religião, Deus abençoe você, tá? Fica aí na bênção do Senhor. Fica aí com esse domingo maravilhoso, final de domingo. E que Deus abençoe você e tua família. E com uma graça super abundante sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Beijos. Fiquem com Deus.